Um incêndio em uma residência no bairro Caravelas, em Patinga, no início da tarde desta segunda-feira, foi rapidamente controlado pelo corpo de bombeiros. Duas viaturas foram acionadas após moradores solicitarem por ajuda via telefone 193. Ao chegarem no local, os bombeiros identificaram que o fogo estava concentrado em um botijão de gás na cozinha. O morador relatou aos militares que tentou manipular a válvula do botijão enquanto uma das bocas do fogão estava acesa. O incêndio atingiu as ombreiras da porta, derreteu a fiação elétrica do cômodo e o pino de alívio do botijão chegou a se romper. Apesar das tentativas dos moradores de conter as chamas com uma mangueira e um pano úmido, o fogo não foi completamente extinto. Um bombeiro devidamente equipado conseguiu retirar a válvula e interromper o fluxo de gás, cessando o incêndio. O botijão foi retirado e colocado na calçada para dissipação do produto sem riscos. Os moradores foram orientados devidamente pelo corpo de bombeiros sobre os cuidados necessários em relação ao incidente e orientados a procurar um eletricista para religarem a energia elétrica na residência. Siga nossas redes sociais, se inscreva em nosso canal ZUG, conteúdo o tempo todo.